E olha o Taiguara Almeida chegando com mais uma super dica aqui nesse canal. Tai, eu sei que você se chama Taiguara Almeida. Seu nome está no seu canal? É, gente, é verdade. Só que tem muita gente que fala errado o meu nome. Vocês acreditam nisso? Só que eu não corrijo, porque eu acho que é falta de educação. Porém, eu tive uma professora no colégio, gente, que quando a gente falava uma palavrinha errada, logo em seguida, durante uma conversa, ela repetia a mesma palavra falando da forma certa. E isso deixava muita gente encabulada. Então eu sempre achei uma falta de respeito e eu não gosto de corrigir ninguém. Até porque com o passar do tempo a pessoa aprende. Mas enfim, estou feliz. Estou usando verde, que é a minha cor preferida. Quem me acompanha aqui no canal sabe disso. Porque a dica de hoje é de um perfume maravilhoso. E que eu não vou ter que ir lá em Macapá comprar o perfume. Isso mesmo. Porque atualmente eu só estava encontrando esse perfume na top internacional de Macapá. Aí ia sair caro o Taiguara ter que pegar um avião para ir lá em Macapá só comprar esse perfume. Até que eu consegui num site incrível, por um preço desse tamaninho, e eu venho compartilhar com vocês essa grata surpresa. Até porque eu sei que tem muitas inscritas aí do outro lado que são alucinadas, apaixonadas, e querem muito ter novamente esse perfume na coleção. Então antes de tudo, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo, e eu vou convidar você a ir fazer parte da linda família, que é a família do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá, tá bom? Então, gente, hoje quem está na Belinda é um perfume que eu tive a primeira vez quando eu tinha, eu acho que 20 anos. A minha mãe viajou para Macapá e foi lá na Top Internacional e comprou esse perfume para mim, me deu de presente. Naquela época eu era meio bestinha com perfumaria. Então eu não ligava muito, qualquer cheiro me agradava, só que esse perfume me chamou muito a atenção. Aí eu disse, mãe, que perfume diferente, gostei. E aí eu comecei a usar no colégio, comecei a receber elogios. E elogios é tudo para quem usa perfumes, a gente gosta de chamar atenção. Então eu disse, uau, que perfume maravilhoso. Só que um dia esse perfume chegou ao fim. Aí eu fiquei triste, a minha mãe não ia mais voltar para Macapá tão cedo. Aí eu fiquei pensando, poxa, quando vou conseguir novamente esse perfume? Até que alguns anos atrás, eu consegui lá no site Giro Ofertas. Só que atualmente o site não tem mais esse perfume porque ele já está esgotado. E aí eu conheci o maravilhoso site da EMAI Perfumes. E foi lá, gente, que eu comprei. Tanto é que eu vou deixar o link deles aqui embaixo caso você tenha interesse por esse perfume, que é um perfume delicioso e que muita gente aí do outro lado já correu, já me perguntou várias vezes onde conseguir. E agora a gente tem essa vantagem de entrar no site EMAI Perfumes, comprar com frete grátis, receber na nossa casinha com o preço que cabe no nosso bolso. E o perfume em si é o delicioso da marca UDV. Varenzia Tradicional. Gente, esse perfume é um clássico. Comprei o tradicional porque eu estava encontrando muito o Varenzia White, que é do frasco branco, que dizem que lembra muito o perfume da Madonna. Pois é. Esse daqui já é um perfume delicioso. Tem aldeídos, tem cravo, tem patchouli, tem rosas. Ele é um perfume, gente, com a cara dos anos 80. Um perfume vintage, maravilhoso, atalcado. Ele tem esse cravo dele muito em evidência. É um perfume bem marcante. E tem esse frasco bem bonitinho. Ele é um eau de parfum e tem 50 ml. Muita gente já me questionou, tá? E não tem de 100? Não, gente. Ele só é vendido na volumetria de 50 ml. Você não encontra nem de 30 e nem de 100. Só de 50. E esse daqui eu comprei lá no site EMAI Perfumes. E qual foi a minha felicidade? Quando eu entrei no site, me dei de cara com esse perfume, gente. Comprei ele e mais alguns baratinhos recebi na minha casa, sem precisar gastar, né? Pegar um avião pra ir macapá. Não. Comprei na EMAI. Que maravilha esse perfume. Fixação de mar de 10 horas. Projeção de mar de 1 hora. Perfume vintage, maravilhoso. Com floral, com ênfase no cravo. Pra quem ama cravo, gosta de um toque amadeirado e adocicado. Mas é um doce dos anos 80. Não é um doce gourmand, com cheirinho de chicletinho, bala, bombom. Nada disso. É um doce adulto. Aqui é um perfume floral, amadeirado, atalcado, com um toque adocicado. Perfume pra chegar chegando e delicioso da casa UDV. Varenzia tradicional, mais um perfumaço que o site EMAI Perfumes me proporcionou de tê-lo novamente na minha coleção. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E como eu disse, verde aqui, verde na blusa, verde na tampa. Ou seja, eu amo verde. Enfim. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado saber a respeito do Varenzia tradicional. Então, meu povo que ama esse perfume, que estava enlouquecido atrás dele, agora tem no site EMAI Perfumes. Então corram. Porque lá no site não fica cheio de unidades, não. São poucas unidades e a gente tem que aproveitar. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.